Fala meu jovem Padawan, e aí como é que tá você, tudo bem? Galera, novo airdrop aqui pra gente, que é da Nyrion Olha só o que aconteceu, esse projeto conseguiu arrecadar 20 milhões de dólares pra você ver Cara, 20 milhões de patrocínios, então pode ter certeza que o projeto vai ser muito bom E eles pretendem colocar aqui o projeto em pauta num lançamento aéreo, certo? Pra comprar, a galera comprar, antes do toque ser lançado A 40 centos em dólar, 40 centavos em dólar Pra você ter o lançamento aéreo vai ser esse preço Então vamos ver se esse airdrop, esse token, vai chegar aí pelo menos um dólar Um dólar e pouco, aí vai ser bom pra nós, né? Mas deixa o like, inscreva no canal, a CoinLista, como você pode ver aqui CoinLista, uma das patrocinadoras oficiais aqui da Nyrion E a galera que é muito conhecida como vocês Vamos lá, primeira coisa que tem que fazer, baixar a carteira da Capley Beleza? Vou deixar esse link pra vocês aí Baixar essa carteira da Capley Que vai deixar aqui, ó Tal, baixou, colocou aqui na extensão Perfeito Agora, o que é que você tem que fazer? Deixa eu sair daqui Pronto Se você não conseguir aqui, certo? Colocar aqui, ó, bota aqui, ó Se você não conseguir, não Você tem que conseguir aqui Bota aqui, ó, extensão Nyrion Testnet, tá vendo? Vai ter que colocar aqui Vai abrir a carteira da Capley Vai vir aqui, tal E mandar a testnet Pronto, adicionei a testnet na minha carteira da Capley Se você não conseguir nesse site Como eu não estava conseguindo Lembrando que já é a segunda vez que eu repito esse vídeo Segunda vez que eu faço esse vídeo Deve um problema aqui no meu PC e tal Aí eu tive que formatar o PC Aí tu repite novamente Mas se você não conseguir por aqui Por esse site que eu vou deixar pra vocês aqui Você pode conseguir por cá Automaticamente você vai clicar aqui, ó Cap, multi, batch Automaticamente quando você clicar aqui Vai adicionar várias redes aqui na sua carteira Capley E o que é que você tem que fazer? Só aprovar Aprovar, aprovar, aprovar Ela vai descer aqui, ó Ela vai descer E aí você vem aqui só aprovar E sai aprovando tudo, beleza? Automaticamente vai colocar também a carteira da... A rede testnet da Nyrion Beleza? Pronto Adicionou a rede testnet da Nyrion na sua carteira O que é que você tem que fazer? Você vai vir aqui Aqui agora E vou apertar aqui, ó Bota L... N-E-N-I-L, certo? Colocar aqui, pronto Salvar Isso, agora A rede testnet da Nyrion vai estar aparecendo no seu dashboard Boa, falei difícil agora Dashboard da sua carteira Que vai ser esse aqui, ó Beleza? Rede testnet Pronto O que é que você tem que fazer? Você vai vir aqui Vou deixar esse site pra vocês aqui, ó Aí você vai vir aqui E apertar start Você vai vir aqui Apertar aqui, ó Copiar Tal... Aqui copiou Mandou... 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 Sou robôzinho Prau, prau, prau... Deixa eu ver... Motocicleta Esse aqui é chato pra caramba, galera Esse Adobe também é muito fácil Só tem essa opçãozinha aqui Motocicleta... Deixa eu ver... Pronto Continuar E aqui você vai receber alguns tokens Beleza? Mas pra você receber, é claro Você vai esperar Esses tokens caírem na sua carteira Tá bom? É muito fácil Bem simplesão Deixa eu ver aqui Será que vai ter como? Ah... Deixa eu botar aqui Português Pra saber esse negócio Ah... Saiu Mas eu vou ter que esperar aqui Beleza? É... Lembrando que se você colocar aqui nos comentários Aqui sua carteira da Niro Se eu receber aqui também Eu vou tá colocando Desculpa Colocando Eu vou tá enviando pra você Beleza? Então Não é muito os tokens São satoshis São satoshis E o que eles querem aqui? Eles querem só que Testar a rede da Niro Só isso Mas como você pode ver aqui Tá... É... Tá... A rede da Niro tá interditada Galera Tem outra Só pra mostrar pra vocês aqui Informações Essa informação é o seguinte Teve um airdrop Pra pré-venda Tá ligado? O que você tem que fazer aqui? Você tinha que assistir 3 vídeos E esses 3 vídeos A cada término de um vídeo Tinha uma enquete E o conteúdo da resposta Dessa enquete Tava no vídeo Era só Ela só Você assistir o vídeo E responder a enquete Em seguida Pronto Lembrando que não tá mais Funcionando isso aqui Então acho que nem vai ser necessário Que eu deixar pra vocês Esse link Beleza? Porque esse aqui Vai participar A galera que fez isso aqui Vai participar da pré-venda Então ia você Entrar na white lista Da pré-venda aí Pra você ser elegível A comprar os tokens Os 40 centavos Em tokens Quando for lançada a pré-venda Quando for lançada a pré-venda Beleza? Mas no entanto Vamos fazer airdrop Outra coisa importante Vai ter mais fases Desse airdrop Aqui Não vai ser só essa Vai ter mais fases Então vamos saber Vamos investigar E se você tiver alguma informação De algum airdrop Coloca aqui Lá no nosso grupo Telegram Beleza? É muito importante Que você participe Que você informe a galera Que você interage Com a galera lá É bom que todo mundo Se interage Todo mundo coloca O seu link lá Que é bem interessante Também Todo mundo vai se Tendo referência É claro E é claro Que eu já passei Alguns airdrops Que a galera Colocou lá no Telegram Eu já passei aqui Pra vocês Alguns airdrops Que a galera Coloca lá no Telegram Aí o vídeo Que a airdrop É promissor E passo aqui Pra vocês Aqui no canal Beleza? Então galera É isso aí Certo? Qualquer coisa Qualquer informação Deixa o like Se inscreva no canal Airdrop da Niro Essa rede da Niro Vai ser muito bom Então Espero que vocês gostem Beleza? Então Valeu galera